Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, hoje começa a segunda etapa da Season 2. É da Season 2? Ou da Season 3? É da Season 2, né? Seguinte, começa hoje a segunda etapa. Vem comigo, vamos conferir todos os eventos. Evento que a Konami deu o up e agora vale um pouco mais. Além disso, as novas box. Tanto a box do Bayern de Munique, como os jogadores da Champions League. Vamos conferir tudo e ver o que a Konami mandou nessa segunda etapa de Sisa. Vamos fazer download de 8 MB. Já concluiu, rapidão. Primeiro, bônus de login. 10.000 GB. Olha só. Esse de bônus de login especial que vai durar do dia 21 até o dia 28. E vai te dar 100 moedas e futebol. Beleza? Esse aqui é os pontos e-futebol. É por você ficar em uma divisão. Eu consegui chegar até a segunda. Na minha opinião, na primeira etapa da Season foi um esforço inútil chegar à primeira divisão. Então, nem tentei. Beleza? Vamos fechar isso daqui. Além disso, a gente virar isso. Olha só. Se você é novo no e-futebol ou já é veterano, a promoção de evolução extra já está em andamento para você aproveitar. Bônus especial de login está disponível e você pode ganhar moedas em futebol e programas de treino de nível. Além disso, os pontos de experiências obtidos. Vamos fechar isso daqui. Vamos lá no primeiro evento. Esse evento aqui não renovou. Quer dizer, renovou, mas continua a mesma coisa. Não mudou praticamente nada. 20 mil, só mudou o tema, que agora é da Inglaterra. Ó, primeiro evento aqui, ó. Contra a IA. GP, 30 mil de XP. E também um empresário aleatório do clube Championship, que é a Champions League. Que a Colômbia não pode botar Champions League, né? Além disso, você fazendo mais mil pontos, você consegue mil de XP. Beleza? Vamos fechar isso aqui. E lembra que esse aqui era um bilhete de 3 estrelas? Agora a Konami colocou de 4 estrelas. Além disso, tem mais alguma premiação? Tem uns 30 mil GP e um bilhete de 4 estrelas. Beleza? Vamos fechar isso. E aqui está o evento online. Cara, a Konami podia ter feito diferente. Em vez de colocar, ó, 10 mil, 30 mil, 50 moedas em futebol. É, mas isso aqui tem que... Mano, isso aqui é interessante, filho. Porque a partir da segunda vez, você pode renovar o tanto que quiser. E você vai ganhar 2 mil pontos de XP. É, é interessante. Porque aqui você pode farmar. É o único lugar que dá pra você farmar. Não é tão interessante assim, mas é interessante. Mano, a partir da segunda vez, você vai conseguir 2 mil pontos de XP. É melhor do que 100 GP. Antigamente, se você fosse renovar pela segunda vez, você ganhava 100 GP, 1 mil GP. E agora você ganha 2 mil pontos. É, interessante. Se fosse 100 moedas em futebol, era melhor. Mas, tá legal. Vamos fechar aqui. Vamos recuperar aqui tudo que eu tenho. 10 mil de XP, 10 mil de GP e 2 mil e 900 de pontos em futebol. Seguinte, nesse próximo mês, você tá ligado que vem uma atualização. Não é a atualização de grande escala, que essa tá marcada pra dia 10 de novembro. Então, ainda tem um tempo. Vai ter que finalizar essa segunda etapa de season. E ainda vem uma terceira etapa de season. Então, no fim dessa season, vai vir a atualização de grande escala. Dia 10 de novembro. Que vai vir o modo Copa. Várias coisas que prometem bastante pro e-futebol. Mas, antes disso, vem uma atualização pra corrigir elencos. Que é pra corrigir alguns elencos que a Konami não atualizou na última atualização. Então, vai ser dia 6 de outubro. É, outubro, não é verdade? Isso. Dia 6 de outubro vai vir a uma atualização pra corrigir esses elencos que ela não atualizou. Por exemplo, tipo, São Paulo. São Paulo, acho que tá todo genérico. E, então, ela vai trazer e mandar o São Paulo bonitinho. Atualizado. Beleza? Então, é isso. Informações sobre a próxima atualização. Vai ser dia 6 de outubro. Vamos entrar em contrato. E vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Veio box de jogadores do Bayern de Munique. Quer dizer, Aikonão... É, Aikonão, né? Épicos do Bayern de Munique. Vamos ver tudo. O jogador mais básico dos épicos é esse daqui, ó. Liza Razo. Mano, eu já tenho ele versão lendária. Já tive versão Aikon Moments. Nunca foi esse jogador tão absurdo assim. Então, tá aí. Esse é o pior jogador dos épicos. Depois, tem esse aqui que é ponta direita. Olihunders. Acho que é esse o nome do cara. 21 anos, 1 metro e 81. Ponta direita. Tá aí, finalização. Velocidade bem alta. Resistência de 75. E aqui, temos o Oliver Kahn que, essa versão épica, pega send over. Mano, o que é isso, cara? Depois do Cacilhas, ele é o segundo goleiro a pegar send over. Mano, alto, hein? Versão, cara, o que é isso? Só que eu não vou girar. Essa é a que é a verdade. Pagamento concluído. Peguei aqui 100 moedas em futebol. Vou completar ali 230. Então, vamos voltar que a gente vai rodar duas vezes nos jogadores destaques da semana. Jogadores da Champions League. A Konami mandou os jogadores meia boca, filho. Não é tudo aquilo, não. Dava pra mandar os jogadores em destaques da Champions League um pouco melhor, né? Ó. João Cancelo. Esse jogador tem a fichinha bem legal, cara. Só que ele é jogador ofensivo. Ó. Lateral atacante. Então, tá aí. Aqui, ó. Lucas Hernandes. Esse aqui é atacante surpresa. Ele virou zagueiro zagueiro. Antes eu colocava ele como lateral. Tem, ó, Indobelé, que parece ser um jogador bem interessante. Tem aqui David Neres. Mano, não sei se eu rodo aqui. Vou rodar duas vezes. Então, vamos lá. Vou rodar duas vezes. Contratar? Cara, se vier o David Neres não vai ser ruim, não. Manda o David Neres aí. Beleza? Vou pra Espanha. Valverde. Manda o Valverde. Tá aí. Camisa 15. Valverde anda jogando bem. Foi autor e segundo gol do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. No chute que o Vinicius Júnior deu na trave. Tá aí. Valverde. Vamos pular. Ponto direita. Ele é um jogador também que atua pelo meio campo. Ó. Finalização de 74. O passe rasteiro e passe alto dele é muito bom. Então, é isso. Vamos voltar. Avançar. Manda outro jogador. Manda aí. Cara, Endobelé seria legal. Endobelé. Vamos lá. Segunda tentativa. Que liga é essa, filho? Quatro estrelas. Camisa. Ah, goleiro. F. Fechando. 90 de Over. Até ficar aí com os 90 e 3 de Over. Tá? Não é muito meu estilo, né? Antes de encerrar o vídeo, vou ver quanto que o Valverde pega de Centravante. Vamos lá. Ó. MLG. Pega 95. Ó. Meio atacante. 80 e 7. Centravante. 74. É. Ele não pega muito bem de Centravante, filho. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aí nos comentários o que você achou dessa... Do início da Season. Agora dá de farmar um pouco de preparador. Se você tiver paciência e tempo. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Vejo você em um próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.